Pediram-me para recuperar aqui alguns momentos da minha passagem pelo Benfica. Tive a oportunidade de vestir o manto sagrado durante cerca de 8 anos. Foram muitos os momentos felizes que passámos juntos. Pediram-me para destacar alguns. Destaque sem dúvida o jogo do título, numa final com o pavião número 2 repleta de adeptos. Foi um jogo emocionante e que fica certamente na história e na memória de todos nós. Quanto a golos, não era a minha praia. Defesas algumas, relembro uma. Num jogo de play-off contra o Sporting, uma meia-final em que perdíamos por um, poucos segundos do fim, o Zayken empata o jogo e no prolongamento houve uma defesa que surgiu num remate aos 6 metros que ao saltar para cima do jogador de Sporting fiz uma defesa com a cara e foi uma defesa que ficou literalmente marcada quer na cara, mas também na memória. Obrigado por tudo, votos de muita saúde e até breve.